Os envolvidos são apontados por crimes de furto e roubos de veículos, além de suspeitas por tráfico de drogas. Eles vinham sendo monitorados nos últimos 120 dias, e entre eles estão, inclusive, menores de idade. Nesta sexta-feira, 10 mandados de prisão preventiva, 6 de busca e apreensão domiciliar, 4 de busca e apreensão de menores infratores, três conduções coercitivas e dois mandados de prisão temporários foram cumpridos nas cidades de Realeza, Ampere e Dois Vizinhos. Entre os detidos estão Lucas Nunes, Everton dos Santos Paiano, Francisco Teixeira Rodrigues, Jonathan Antônio Quevedo Machado, Jociane de Fátima Fonseca, Rodrigo Neumann, Gilmar de Oliveira Fortes, Matheus Barbosa, Adriano de Souza, Ademir Vaz Mendonça, Giovanni Fidelis e Alcemar Soelo César. Ainda, Lindomar Farias Jaboes que está entre os envolvidos. Ele já está preso na penitenciária estadual de Francisco Beltrão pelo crime de roubo, e quando lhe foi permitida a saída temporária, praticou outro crime em Realeza. No rol também consta o nome de Alex Vasconcelo Alves, que foi morto em confronto com policiais no dia 28 de setembro, quando tentavam cumprir sua prisão. Lóires Aparecido Galdino Mendes também foi preso na mesma operação. Ele estava em Capitão Leone das Marques e é acusado por tráfico de drogas. Já Nilson Marques Borges é apontado por roubo e foi preso por policiais civis em Francisco Beltrão.